bicho tá em vídeo isso aí agora é agora não tem vó lá ai já pegou o brandstock oi carai, não sei conseguir ver ele aqui, tem que dar um conete você entrou em specs, escolheu uma classe? aham nossa, o play vai pintar tanto nele não sei, mas vai pintar mais pegou a skill hook, p***, skill hook é f*** hum 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 acho que se o play pegar o Messer e ferrou pro sangue hum no halberg, no halberg também hum Foi o b-roll que é muito curto, contra a minha chance. E aí? E aí, filho do mundo. Filho não. Foda-me. Foda-me. O sangue acisada dele. Agora o Sang tem que precisar um pouco Ele tá com medo de chegar perto Nossa O problema do Sang é que quando ele acerta um hit ele começa a dar trade É que ele tenta dar fint né Mas não existe fint nessa porra, sei o Merck, velho Você viu o cara de North, você não consegue dar fint no B-Hook, velho Nossa, foi rápido, foi rápido Eu não vi esse hit Também não Skillhook Ainda bem que eu não sou o Sang Oh louco Meu Deus Tô louco Gente mania Não entende o que aconteceu agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso Que torcei que funciona Meu Deus Não dá pra contar com a vantagem do cara sem estamina É, você tem que dar parry e bater nele Ele torcei que funciona E o Vanguard é muito rápido Não NÃO O que é isso? E aí eu já ferro para o sangue Quem é? É o Black É o Black da ANC Tem um da Fint Nunca ouvi a voz dele Ah, é bem diferente Ninguém nunca ouviu Então já, é bem diferente Se a Fint tá menos O sangue tá sentindo na hora errada Dread, você tá gravando, Dread Acabou de travar meu cantaço Aumentou o volume, Dread 4 a 1 Por apenas 1,99 As piadas postas agora Ih, o Play cansou O Play tem quantos quilômetros de mousepad Nossa, velho Pior que ele não tem muito não, cara O computador dele é bem pouco pequeno Quando o Play fica Sem estamina, ele tem que encurtar Antes de atacar, não tem que atacar antes É, ele tá desesperando indo pra cima É, ele vai por aqui Ninguém vai só Anei OU É, meu É, meu É, meu Eu tô demônio pra você ver. Mas se fosse North, não ia acontecer isso não. É da melhor que essa coisa. Meu Deus, olha isso. Se fosse North, você teria acertado. É, cobi o Hulk e os back hits são bons contra o Knife, que é nerdão, pá. Vou falar que ele diz escolado foi ótimo, nerd. Meu Deus. Ai, quanto feite. Play não é humano. Ele perdeu pro Black ainda. Como? Você é Pigeon-Livered. E você não perdeu algum gol. O sangue joga de faquinha? Não. Não sei. Joga. É bem errado, viu? Isso aí. Ele tem que começar a dar uns parry pro lado. Uns dodgy pro lado, quer dizer. Pega então. Ele vai tentar fazer aquele back lá e vai girar. Ele perde se ele apostar, velho. Se ele ficar batendo, tá ligado? Ele faz isso pra caralho. Ele... Ele vai derrubar. Olha ali, essa foi muito ligeira Isso Aí sim É Opa Pode falar, como é que é? Pode falar Tem que pedir, por favor, antes Tá sendo gravado, né? Tem que pedir pro Dred Vai pra boa Se ele tiver estragado de robo, já fica feio Tô todo mundo sem estaminho Fazer o que? É a vida É a vida Ah, efeito todo Nossa Aham Pra todo mundo com vontade de atacar, mas o Play joga sem estaminho de qualquer jeito Tá pegando, é, tá pegando um jeito agora Caralho, que dodge foi esse? Ele já mandou uns treinos, né? Nossa, o chute O cara dá uma meia lua Valeu, Thornbanner Valeu, Thornbanner Tem que mandar uma copa Tem de boa olímpico Tem de boa olímpico Boa Nossa, o sangue tá pegando o jeito, mano Acho que... Tá O que tu tem que mudar de arma? Como pegar o jeito, como lutando com o Play também, né? Acho que o Play vai pegar a Brandstock logo logo Eu acho que ele vai pegar a Great Acho que Great é mais... Acho que ele pega a Great Acho que Great é mais... Se ele trocar um overhead, ele dá a Great kill Foi massa, esses dodizinhos Lá? Essa risada do Manet Charms, cara, não devia existir Muito engraçado, né? Muito boa Tá escolhendo a arma, ó Aí Pegou os valentos Vixe Ai, meu Deus Pelo alcance, né? Dá pra dragar pra cobrir o... o dodge do Manet Charms E o on-shot, né? Cobra Nossa! Tô dando aqui, tá se desesperando agora O Play parece que não sabe Tem que se encurtar a distância com a Zoe e feimou também Faz tempo que ele não joga pra fazer Hunter O negócio é... Chegar no início e pintar o overhead Vixe 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 sempre faz comigo, né? Funciona Eita Eita Sangue tá de hack Coincione Vixe Que leve Queimou a stamina Eu sei a stamina, mas tem stamina Schw E agora? Nossa, foi aquele stab? Tentou um back queaxe, né? Acho que se o sangue tivesse dado no stab, ele tinha morrido. É, acho que eu tinha que ter dado overhead, né? E o chute foi o mais esperto dele. Pegou. Não parou pra recuperar. Cê sabia que o playback mora seis bulas da minha casa? Ah, é? Fala dele. Pois é, ele falou que... Só não fala do endereço que tá gravando. Qual que é a cor da casa? Não, não faça as coisas não. Tem a conta bancária dele também. Ah, beleza. Quem pagou o jantar? Ei, tava oferecendo pra pagar o motel, o jantar é de novo. Ah, né? Depende do motel, né? Ai, pegou no chão! Nossa, não! Tá faltando mousepad aí. Não, vai! Ah, mas ele não fez nada? Ele só ficou defendendo? Que luta tensa, velho. Morreu. Nossa, só boa. Nossa. O sangue tá um pouquinho mais defensivo agora. Tá, um a um pra cada, né? Acho que não, acho que tá um a zero agora. É. Brand na cabeça, é hit kill. É. Overhead, é. Só tem a vanguarda. Eita. Boa! 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 Agora é uma. Tinha duela. Eita? Boa! Nossa! Ficou no limite da stamina agora. Esse mouse aí, do play. Virou. E tacou longe. varkm Trocou Germa. O problema é que se ele ganha do player, ele tem que ganhar duas do Black, né? Não é só uma. Pera, como é que é duas? Ganhar duas. Se o Black ganhar dele, acaba. Se ele ganhar do Black, tem que ganhar mais uma. Tá bom. E se ele ganhar uma, o Black ganha outra? Ah, o Black ganhou? Tudo bem. Se for ele e o Black, tem que ser uma melhor de três, entendeu? É porque ele não perdeu nem uma vez, hein? Olha esse dodge, velho. Consegue dar um dodge bom mesmo. Eu sou muito perto desse dodge. Eu acho que o Black também é do Black. Eu acho que ele ganha do Black. Eu acho que o Black joga de Knight, né? Não acho, cara. É, outra coisa que eu acho que ele vai ganhar no play também. Não, a gente tá falando entre o sangue e o Black. Sei lá, a habilidade dele é muito parecida. Mas aí entra a questão de classe, né? Tipo, o Black joga mais de Knight, né? Não tem como o Knight ganhar de Ganatjar. Mas ele joga de novo, gente. Ia dar demônio com outra coisa. É, se bem que a Master, velho, é hit kill em Manic Arms e tem 3, tá ligado? Mó fácil dar 3, então é vantagem pro Knight também. É, qualquer coisa ele pega aquele martelinho do demônio. Na verdade o Black vai ganhar no erro, né? Mas o martelinho ele vai levar uma surra do Manic Arms. É, vai raparando com o martelinho. Sei logo, não alcança nada aqui o negócio. É, muito curto. Não dá pra duvidar não, velho. Ele dá... É bom o controle do Knight só, velho. É, martelinho. Mas ele tá... Boa, preveu. É, skill hook é foda, velho. Não? Cortou a cabeça. Foda. Nossa. Pega pontos. Pega pontos. Já teria perdido de 10 a 0. Meu Deus. Primeiro back hit, quer ser. Eu mal ganhei do Dead, eu tô ganhando do sangue. Ficou registrado que sou desprezo pelo Jesus Coton. Nossa, ficou bugado o corpo aqui pra mim. E pra mim também. E pra mim também. E o sangue tá ganhando. Mas tá bem equilibrado. Aham. Uns dois. Uns dois defendendo. O que é o sangue? Eu acho que isso é mal. É mal de que use o DNA, né? É tipo o Dead, essa foda. É que eu... É que é automático, você não consegue. É melhor a Risada, é melhor a Risada. Não tem como não ser irritante. É muito boa a Risada. O Dead usa mais a Risada que Dodge. Eu tinha visto um cara que ele fez um bind da Risada pro frente. Toda vez que ele pintava, ele dava a Risada automaticamente. Ô louco. O que é isso? Nossa. É o Mirbo. O Mirbo tá jogando pra ele. Oss. O cara abriu a perna agora. O cara já abriu a perna. A gente já sabe pra que o Dress tá torcendo. Mas ele falou já no início. Que coisa feia. O cara gravando e ainda torcendo pra um. É, tá gravando. Não pode ter o favorito. Ó, a voz do Dredd não tá saindo, mas ele falou que tá torcendo um playback. É que a voz dele não sai. O Dredd vai assistir depois e se sente mal, hein? Sangue, o Dredd te odeia. Tem que processar, tem que processar. Boa, Sangue. Nossa, o Dredd tá muito triste agora, Sangue. O Dredd tá rindo da sua cara, Sangue. Processa, processa. Que falsa. O quê? Ele falou da sua mãe, Sangue. Processa. Arribadinha. É baiano. Nossa, pegou no tornozelo. Eu tô sem Stamina e frente. Nossa, anda muito bem. O play não liga pra Stamina. Ele ignora Stamina. Dá frente quando quiser. Stamina é luxo. Stamina é luxo. Eita. Oita. Ixi. Também não. E agora? Os dois não risaram. O cara tá... Não espera mais por essa. O Norte é melhor, velho. Vai no soco. Vai no soco. Muito agressivo, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O Dred acabou de falar. Engraçou. Ih, caramba. Que um mano deu. Ainda tem mais. Knight? Sword of War. Sword of War. É, dois Stabs já era. É, mas agora... É, dois Straser era? Boa Trader era. Melanchol. Foim Trader era. Esse kill penso. Eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayaaaaaaaaaaayyyы Fui o derrêt. Fui o derrят. Fui o derrник da 1, da 1 Fui o derrêt. Ah, eu tinha chifra, amor de Deus! Nossa, ele exagerou no fim! Ele demorou, é? Cuidado, foi o mais rápido do ganho! Nossa, paricô! É difícil, cara! Caraca! O play tá muito nervoso, mano! Tá dando muito bem! Olha aí! Tá dando muito frente, né? Tá dando muito tempo! Tá dando muito tempo!